Qual é a melhor opção? Repsol 1000 2011 ou SRED 750 2009? Lembrando que o meu sonho é SRED. Ah, vai no SRED, então. Pra que pergunta, então? Pra que pergunta, cara? Não, brincadeira. Cara, as duas motos são muito boas. Boa sorte pra achar uma desses anos boas, porque, cara, vou até falar que tá difícil, viu? Sim. A avaliação que a gente faz das motos esportivas desses anos ali, cara, é lamentável o estado das motos. É... Mas encontra, né? Encontra. São dois mundos diferentes, né? O que a gente sente quando a gente anda com uma CBR 1000 é a ciclística. Eu acho que a ciclística da CBR 1000 é melhor. A moto é mais leve e eu acho a ciclística dela mais agradável. O torque do motor também na CBR 1000 é absurdo, cara. A moto, por causa do peso e potência, a moto é absurda. A sensação de torque da moto é bem mais divertida que da SRED. Então, assim, a SRED também é muito boa, né? Mas é que essa comparação das duas, eu acho que tem uma diferencinha, né? Se fosse mais Red 1000 com uma CBR 1000, aí estaria mais equiparado, né? Mas comparar uma 750 com uma 1000, se eu achasse uma CBR 1000 boa, eu iria de CBR 1000. Me agrada mais. Então, vamos lá.